Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, para quem não me conhece eu me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao nosso cantinho, dei uma sumidinha do canal, fiquei uns 10 dias aí sem postar nada, mas foi por um ótimo motivo, tá meninas? Estamos na correria de gravar os módulos do curso, então se você tem interesse e ainda não se inscreveu na lista de espera, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a lista de espera do nosso curso, assim que a gente tiver data, valor, tudo definido, as pessoas que colocaram o nome na lista de espera vão ser os primeiros a receber as notificações, os avisos, tá? Então é isso aí, passo a passo de hoje, parzinho, olha que luxo, olha que riqueza, gente, pequenininho, miudinho, do jeito que eu gosto, esse lacinho mede aproximadamente 4,5 cm, tá? Dá pra fazer no parzinho pra bebê, tá? Lacinho baby, na prisilinha baby com borrachinha e dá pra fazer também na faixinha que ele fica lindo, tá? Fita número 5, que é a fita de 22 ou 25 mm, tá bom? Então, 4 pedacinhos com 10 cm, olha isso meninas, um lacinho super, super econômico, tá? Não gasta nem meio metro de fita e não tem necessidade de base, tá? Ele meio que, ó, faz a sua própria base, tá vendo? Olha que coisa mais fofa, gente, coisa mais linda. Então, vamos lá, fita número 5, 4 pedacinhos com 10 cm, biquinho de pato de 4,5 cm, ó, 4,5 cm, tá? Biquinho de pato e aconselho vocês terem umas prisilinhas pra auxiliar na hora de fazer o laço, tá? Como é uma fita muito pequena, tá? Com a espessura mais fina, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de fazer a dobra, tá bom, meninas? Mas não é um laço difícil, se você tiver com dificuldade, é só uma questão de treinar mesmo, tá? Então, vamos lá, ó, dobrei ao meio, tá? Não passa o isqueiro aqui, a gente só vai vincar pra marcar aqui aonde a gente vai fazer o telhadinho da nossa casa, tá? Juntei aqui, ó, pontinha com pontinha aqui em cima, ó, pontinha com pontinha. E aqui onde a gente fez aquele vinco, ele tem que fazer o biquinho, tá? Ó, o biquinho, é como se fosse um teto de uma casa, eu vou virar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele ficou assim, ó, é o teto de uma casa. Então, a gente vai pegar essa parte aqui de baixo e vai jogar aqui em cima, ó, tá? Vou virar aqui pra vocês verem, ele vai ficar assim, ó, tá bom? Feito isso, nós vamos virar, olha, para dentro, a gente vira assim, ó, pra dentro, tá? Ajeita as fitinhas aqui e vou organizar aqui também, ó, porque depois, o que que acontece? Eu gosto de colocar minha fitinha dentro desse biquinho aqui, ó, tá? Eu faço assim, ó, porque o que que acontece? Depois, quando for alinhavar, tem que pegar esse biquinho, tá bom? Então, vou botar uma presilhinha aqui pra segurar a minha dobra, ó, e ele vai ficar assim. A dobra vai ser a mesma nas quatro partes, tá? Vou marcar o meio aqui, é onde vai ficar o teto da nossa casinha, tá? Ó, vou juntar as pontinhas, vou fazer o biquinho aqui embaixo, ó, ó, o biquinho aqui, ó. E agora, eu vou jogar essa parte aqui lá no meu biquinho. Joguei aqui, vou virar aqui pra vocês entenderem, ó, como tá ficando. Ele fica assim, tá? E agora, a gente dobra assim, ó, para dentro, certo? Ó, aqui a gente ajeita, tá? Pra que a pontinha da fita, ó, fique um pouquinho dentro desse biquinho aqui, tá bom? Então, eu gosto de fazer assim, meninos, porque depois na hora de alinhavar, fica mais fácil, tá? Ó, então vai ficar assim, ó, os ladinhos ficam opostos, tá? Na hora de fazer o alinhavo, ele vai ficar assim, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, é igualzinho, meninos, é a mesma coisa, tá? Um lacinho bem facilzinho de fazer. Tá? Passo o meu biquinho aqui, ó. Junta aqui embaixo, tem que tá bem certinho, se a fita sair do lugar, vocês organizem, tá? Vou jogar aqui em cima. Ó, no meu biquinho. E agora, eu vou virar para dentro. Tem que ficar bem justinho, tá? Não deixa o biquinho abrir, tá bom? Deixa esse biquinho aqui bem fechadinho, tá, meninas? Quanto mais fechadinho ele ficar, mais bonitinho também. Tá bom? Ó. Agora, faltou só a última parte, ó. Vou virar aqui. Vou fazer o meu biquinho. Eu gosto sempre de virar de ponta cabeça, assim, ó. Deixar o... Esse triângulozinho para cima, porque é mais fácil para jogar aqui, ó. Tá? Ó. Joguei aqui. E agora eu viro para dentro. Certo? Encaixo aqui, ó. As duas fitas. Vou botar a presilhinha. Tá bom? Opa. Aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, meninas. Tá? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. E agora eu tô só com o refil dela. Pra mim mostrar pra vocês como vai ser feito o alinhavo desse lacinho, tá? Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? São quatro pontinhos, tá? Todos eles, ó, vão ser quatro pontinhos, ó. Dois. Três. Opa. Uma. Duas. Três. Quatro. Então, um ladinho do laço vai dar no total oito pontinhos, tá? Oito pontinhos no total. E do outro lado vai ser a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá fazer o alinhavo. Eu gosto de fazer o alinhavo, meninas. Separado, tá? Eu não gosto de unir as quatro partes juntas. Então, aqui, ó. Peguei tudo. O biquinho tem que pegar. Não pode deixar solto, tá, meninas? Tem que pegar tudo. Um. Dois. Três. Quatro. Na sequência, tá? Pega as fitas na sequência, ó. Um. Dois. Três. Três. Ó, aqui a minha fita saiu de dentro, tá vendo? Ó, saiu de dentro da casinha. Vou ajeitar pra poder pegar tudo. Quatro. Então, vai ficar assim, ó, meninas. O alinhavo do nosso lacinho, tá? Ó. Lembrando que a agulha entra por cima, tá? Dos dois lados a agulha sempre entra por cima. Agora eu vou segurar aqui, ó. E vou puxar o meu franzido. Ajeitando o lacinho, ó. Olha que riqueza, gente. Olha que fofurinha que ele fica, ó. E vou fazer o meu arremate pela parte de trás, tá? Ó, meninas, ficou pronta a metade do nosso lacinho. E agora eu vou fazer a outra metade com vocês. Ó, vou começar pelo biquinho. A agulha entra por cima, tá? Todos os lados do biquinho, tá? Então, aqui, ó. Dois. Três. Três. Aqui do outro lado, a mesma coisa. A agulha entra por cima, tá? Um. A gente vai pegar o biquinho aqui, ó. Pegar todas as fitas. Três. Certo? Vou segurar aqui o meu lacinho. Vou fazer meu arremate aqui, ó. Pela parte de trás, tá? Olha, meninas, ficou pronto a segunda parte do lacinho. E agora, o que eu vou fazer é só unir um no outro e aplicar na minha presilinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês uma dica que eu uso nessa fitinha aqui do meio, porque ele tem, o centro dele é bem estreitinho, tá? Então, a fita de número, de número dois, ela ainda fica larguinha pra ele, tá bom, meninas? Então, eu vou mostrar a forma que eu faço, porque eu não tenho a fita menor, né? Tá? Então, o que que eu faço? Eu corto, tá? Corto ela pra ela ficar um pouquinho mais fina, ó. Tiro uma beiradinha dela aqui. E selo bem seladinho com o isqueiro, tá, meninas? Se não selar, vai desfiar e vai estragar o lacinho de vocês. Então, tem que selar e tem que selar bem, bem selado. Como o lacinho tem quatro centímetros e meio e o biquinho de pato também, se eu aplicar ele em cima, o bico de pato vai sumir, tá? Então, eu deixo uma pontinha aqui, ó, só pra mamãe poder segurar, porque se ela ficar apertando aqui, ó, estragando, fica amassando o lacinho, né? Então, eu gosto de deixar uma pontinha aqui, ó, pra mamãe pegar, tá bom, meninas? Então, eu não aplico ele bem no centro do biquinho de pato, não. Mas aí vai de cada uma de vocês, né? Então, eu deixo uma pontinha aí, só uma pontinha pequenininha, tá? Ó, pra mamãe pegar aqui fora, tá vendo? Vou centralizar aqui bem o meu lacinho, pra ele não ficar torto. E agora eu vou fazer o acabamento. Mostrar pra vocês como é que eu faço aquele acabamentozinho ali cruzado, que ele fica bem bonitinho. Também ajuda a esconder esse cortezinho que a gente fez na fita, pra ele não ficar tão aparente, tá? Daí, esse corte não chama tanta atenção, ó. Então, a fita fica bem fininha, tá vendo, meninas? Ó, vou dar uma volta completa. Aqui, ó, na hora de subir, eu seguro aqui com o meu dedão, tá vendo? E com esse aqui eu giro a fita, ó. Faço esse detalhezinho aqui, tá? Girei a fita. Vou finalizar aqui atrás normalmente. Ó, meninas. Então, é isso. Olha como ficou o nosso lacinho. Bem fofinho, tá vendo, ó? Super miudinho. Dá pra gente aplicar ele em faixinha. Também, olha, que ele vai ficar lindo, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Um lacinho super lucrativo. Tá pra vocês fazerem aí de bastante formas e ganhar bastante dinheiro, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!